Vou calar meus lábios Vou profetizar, manifestar a graça Abençoar que Deus quer libertar Vou calar meus lábios Vou profetizar, manifestar a graça Abençoar que Deus quer libertar Sobre tua vida, sobre tua vida Vou profetizar, nenhuma maldição Te alcançarão Sei que Deus tem pra ti no lar do céu O Jesus nunca faltarão Nunca faltarão Sei que Deus tem pra ti no lar do céu E as águas do Senhor vão fluindo E o fluido do rio de Deus vem pelo meio da tua vida Enchendo teu coração E esse rio forte no meio da igreja Receba em nome de Jesus Vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar que Deus quer libertar Vou calar meus lábios Vou profetizar Vou profetizar Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar que Deus quer libertar Sobre tua vida Vou profetizar Nenhuma maldição Nenhuma maldição Te alcançarão Sei que Deus tem pra ti um marcial Cujas águas nunca faltarão Sei que Deus tem pra ti um marcial Cujas águas nunca faltarão Cujas águas nunca faltarão Sobre tua vida Sobre tua vida Sobre tua vida Vou profetizar Nenhuma maldição Te alcançarão Te alcançarão Te alcançarão Oh Deus Sei que Deus tem pra ti um marcial Cujas águas nunca faltarão Sei que Deus tem pra ti um marcial Cujas águas nunca cessarão E a igreja do Senhor se levanta Para profetizar a missão O mover e o poder do Espírito de Deus A benção é decretada Sobre a igreja de Jesus Cristo E nenhuma, nenhuma maldição Pode vir sobre ela Porque sobre ela está a benção do Senhor Tchau